Recentemente, o Mercado Pago liberou a possibilidade de você comprar bitcoins e algumas outras poucas criptomoedas pelo seu aplicativo. Eu vou comprar e vender um pouco aqui pelo Mercado Pago e pela Binance para nós fazermos algumas comparações e vamos ver se vale mesmo a pena essa novidade. Olá, eu sou o professor Fábio Schills, eu estudo finanças pessoais há quase 20 anos e eu criei esse canal sobre inteligência financeira para te ajudar a ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro. As criptomoedas, elas não são uma modinha ou só mais uma opção de investimento. Elas vieram para ficar e muito antes do que você imagina, nós estaremos usando elas no nosso dia a dia. Como fazemos ou como fazíamos com o papel moeda. E é por isso que você tem que entender logo como que esse mercado funciona. E para te ajudar ou não, toda hora brota um jeito novo de comprar bitcoin. E para que você não se perca, eu fiz esse vídeo aqui para falar dessa novidade do Mercado Pago. E também nós fazemos semanalmente uma live sobre criptos aqui no canal. Eu vou deixar o link no final do vídeo. Então, como o tempo é dinheiro, vamos direto aqui para o app da Binance para começar os testes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, acho que você quer ver o que eu vou fazer aqui também, né? Então, deixa eu vir um pouquinho mais para o lado e vou puxar a tela do celular aqui também. Aí, agora sim, né? Então, eu estou aqui na Binance, eu tenho algumas moedas aqui listadas. E para título de comparação, nós vamos trabalhar exclusivamente com bitcoin. Então, eu vou entrar aqui em bitcoin e vamos comprar. Primeiro detalhe diferente entre as duas opções aqui. No caso da Binance, a gente só pode fazer uma compra mínima de 10 dólares. Quer ver? Eu vou colocar aqui valor a mercado em USDT. Vamos colocar aqui 5 dólares, só para você ver o que acontece. Olha lá, o valor deve ser maior que 10. E lá no Mercado Pago, você já pode fazer compras a partir de 1 real. Então, já fica essa diferença. 10 dólares aí já dá 53 reais hoje, mais ou menos. Então, vamos fazer essa compra aqui. Muito bem, sucesso, compra realizada. Vamos olhar aqui como é que ficou o histórico da ordem. Ela está aqui, ó. Então, foi uma compra aqui de R$9,81. Nunca é exatamente o mesmo valor, porque dá uma variaçãozinha no preço. Então, eu vou anotar aqui para a gente fazer essa conta. Ah, e teve a taxa, né? A taxa aqui na Binance, quando a gente deixa aqui no sistema para que a taxa seja cobrada em BNBs, que é a criptomoeda da Binance, a gente tem 25% de desconto na taxa das operações. Então, nesse caso aqui, e aí fica 0,075%. Vou fazer venda aqui também. Está aqui, aqui em cima, ao invés de comprar, estará em vender. Preço a mercado em USDT também, 10 dólares. Sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico da ordem. Está aqui a nossa venda de Bitcoin. Convertendo isso em reais, para a gente poder fazer as comparações com as taxas e o que vai acontecer lá no mercado pago, ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó. Em reais ficou assim. Eu comprei ali R$51,76 e a taxa deu 0,03878, arredondando R$0,04. Na venda, R$51,75, também R$0,04, que dá 0,075% de taxa. Agora, vamos para o mercado pago. Vamos ver aqui como é que está. Logo de cara aqui já tem esse novo aqui, cripto, aqui embaixo. Então, vamos aqui. Tem Bitcoin, Ethereum, ou Ethereum, e o SDP. Aqui é uma outra paridade dólar, tá? Aqui está 5, 2, 3 o dólar. Então, vamos ali em Bitcoin, bem simplificado, não tem nada de mais aqui, bem fácil de entender. Então, vamos comprar aí R$51,76, mais ou menos. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais, vou colocar R$53, para a gente ver, porque tem a taxa para ficar ali mais ou menos parecido, né? Não vamos acertar tanto nos centavos. Mas olha ali, eu estou comprando os R$53, vão me dar no valor da compra R$51,94 e vai ter uma taxa de R$1,06, total R$53. Vou comprar ele aqui, vamos anotar a negociação, então. E a taxa R$106, o que representa, ok, vamos ver, 2,04%. Era para ser 2%. Olha só, deu até um pouquinho mais do que o que eles prometeram que cobrariam, enfim. Agora vamos tentar vender isso daqui. Vamos ver onde é que está aqui. Vender aqui em cima, muito simples também. Tudo muito fácil, muito... Vender todos os meus bitcoins. Já está no plural, assim, com bitcoins. Valor da venda R$51,65. Já tem menos aqui, já deu uma flutuação no preço para baixo aqui e eu já estou perdendo, né? Eu vou receber R$50,62. Vamos ver o detalhe da venda? Olha lá, então, o valor da venda R$51,65, R$1,03 de taxa. Aqui deu R$1,99,4 de taxa. Enfim, né? A gente pode arredondar aí 2% de taxa mesmo. Mas vocês estão vendo? É, comparando, lá eu paguei R$0,04, aqui passou de R$1. Deu quase R$1 a mais aí numa negociação muito simples de R$10,00, um valor baixo, né? Ou seja, o que tem lá? Aqui no mercado pago 2%, lá 0,075%. Uma diferença muito grande aí na questão das taxas, né? Ah, só uma coisinha, se esse vídeo está te ajudando, deixa o teu like e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo de onde saiu esse aqui, tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Vamos então ao nosso comparativo. A primeira coisa, a facilidade de acesso indiscutivelmente é mais fácil mexer no mercado pago, pois nós já estamos acostumados, habituados com ele. Todavia, também eu não vejo isso como tanta vantagem assim, porque para entender como que as coisas funcionam lá na Binance, é só começar a mexer. Então, não tem muito segredo também. Inclusive, se você quer que eu faça um tutorial sobre como abrir uma conta na Binance e começar a operar por lá, coloca aqui nos comentários para eu saber. Outra diferença grande dos dois, né? Na Binance tem milhares de moedas lá para você comprar. Enquanto aqui no mercado pago, você só tem três aqui no caso, e uma delas é o SDP, que é só uma paridade dólar. Então, isso não muda muita coisa. Bitcoin e Ethereum, é só isso que tem ali, né? Enquanto você tem o mundo das criptomoedas na Binance, que é a maior exchange do mundo. Outra situação, o valor mínimo de compra é uma vantagem para o mercado pago. É possível você comprar a partir de R$1, enquanto lá na Binance, o mínimo de cada negociação é de R$10. Uma desvantagem fortíssima aí do mercado pago é não ser uma exchange, né? Você não tem um endereço da tua carteira, então, por exemplo, desse modo você não pode nem transferir tuas moedas para uma outra pessoa ou para uma outra exchange. É quase como dizer que você nem tem muita certeza se realmente você comprou Bitcoin, né? Mas o mercado pago aí, através do mercado livre, ele tem um certo respeito por aí, né? Então, eu acho que de errado não tem nada acontecendo, mas é esquisito, né? E o mais importante de tudo são as taxas de negociação. Vocês viram aí que para uma negociação aí de por volta de R$50, eu paguei no total da compra e na venda aí R$0,08 lá na Binance e no mercado pago deu mais de R$2. Então, a diferença é muito grande e é por isso e outras aí, como eu já disse para vocês anteriormente, que eu vou continuar fazendo as minhas transações, minhas negociações na Binance, não vou entrar nessa no mercado pago, não. E como eu disse antes, se você quiser aprender como abrir uma conta na Binance, mandar uma graninha para lá, comprar as suas criptomoedas aí, deixe um comentário aqui embaixo. E para entender muito sobre criptomoedas, dá uma olhada nessa verdadeira aula que tem aqui em cima. E para maratonar aí análises de diversas criptomoedas, clica aqui embaixo. E se inscreve no canal aqui desse lado. Seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço. Pa, 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 pa.